E cá estamos para o arranque da UEFA Europa League. Luiz, o que esperas deste jogo? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. São duas equipas que jogam muito com os flancos e apostam na intensidade do jogo. O que esperas deste jogo? Vamos poder então observar os osos para esta partida. Obrigado! Bo kayak do outro jogo! Boa e pra assim! A CIDADE NO BRASIL 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 Passa muito perigoso. Passou ali mesmo a pentear o jogador. E o quadro é de segura. Cédric Soares. Estamos quase a chegar à meia hora do jogo. Diego Capel. Bola picada sobre a defesa. A bandeirola não sobe. Cruza para a marca de penalti. Ganso. Bola em Alexandre Paco. Estão a ser muito lentes na construção do processo ofensivo. Assim é fácil para o adversário fechar os caços. Pode tentar de ler. Está lá dentro. E o Sporting passa para a frente. Foi um bailinho de bola. O processo de construção é perfeito. Aqueles maços pareciam que estavam a montar uma teia de aranha até encontrar a melhor opção para o jogo. Mel butcher 5. Graças, sim. A entirely 보�hança a united localim Fridays. É um bailinho de bola. É um bailinho de sala. Áр liderança. Ou seja, dor ainda havendo made de ouro. Em Sunday morning, É um bailiante que sempre estão tomando para o jogo. Sporting, eles abrem as hostilidades. Começam esta campanha da melhor forma. Ele recebe a bola. Travou em falta. Cédric Suárez. Cédric Suárez. Marcos Rojo. A bola sai do terreno do jogo. A bola sai novamente pela linha. É uma boa a intercessão. A defesa chega primeiro. Marcos Rojo. Grande demonstração da posse de bola. Tem que transportar esta bola. Joga a rasteiro para as costas das defesas. O árbitro deixa seguir. Já está. Gol. Tudo mais simples. Com dois golos de vantagem. Próximo. Amém. 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 E está a 2-0. 2-0. Vantagem de dois gols. Agora podem gerir o resultado. Cinco minutos para o final da primeira parte. Cédric Suárez. Recebeu a bola. O tiro da Diego Capel. Já está. É um sufoco total. Mais um gol em menos de 5 minutos. Não se pode deixar o jogador ali sozinho. Aqui fica um estímulo de ganhador. Ele sabia exatamente onde está para receber a bola. E está a 3-0 agora. Não conseguiu passar. Cédric Suárez. Ele tenta continuar o lança. Mal passo. ganha a defesa. E pode-se para o contra-ataque. Marcos Rojo. mais uma bola para Alexandre Pato. E o Águia trepita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. Saber tratar bem a bola é o primeiro passo para jogar bem esquebol. Esta equipa é uma liga. Posta de bola para a liga. Três gols separam as equipas e todos do mesmo lado do placar. Todos ficarão satisfeitos se ela continuar assim. Não estão a conseguir encontrar os espaços pelo torredor central. É precífico lateralizar mais o jogo. Ele está em jogo. Agora é pontapé de beleza. Grande passo por alto a isolar o jogador. Está em jogo. Tem tudo para tentar o golo. Interceta a jogada. Marca o jogo. Dedé. Cédric Soares. Tenta abrir uma brecha da defesa. Grosamente entecentado pela defesa. Remato forte. Foi direitinho para as luvas. Houve uma clara falha das abarcações do meio campo que permitiram o remato. Cruzou a bola. Acabou o perigo. O guarda-redes ganha o lance. Tem mais um bom movimento, mas sem conseguir criar para ele. Bola em ganso. Parou ali à margem das leis. Bola em ganso. Bola em ganso. Cédric Soares. Cédric Soares. Bola em ganso. A oportunidade para marcar. E já está mais um. E voltam a apeliar a vantagem. Ninguém chegou para ele. Sim, que eles ainda tentaram para ele. Mas pareciam que estavam a tentar travar um TGV. Foi impressionante. E foi impressionante. E aira de 1. E a blanda. E a bola. O NATO. Before I adam morrijear. Este gol enrubou definitivamente as contas do jogo. Ganha a bola por assim. Entraram a voltar pela faixa lateral. Entrega a bola ao adversário. Verde. Passa muito perigoso. Entramos na última meia hora do jogo. Perde a bola. Vai tentar criar perigo. Isola o colega com este passo. Marcos Rocha. Cédric Suárez. Faltam ideias. Está sendo um jogo muito neutralizado. Sem profundidade. A equipa está com falta de ideias no último terço de ter. Jan Mat. Não consegue concluir o passo. Bom leão, cheio do pato. Passou mal a bola. Passe longo ao pato de Algarim. E ele está em jogo. O jogo começa com o lançamento. Grande oportunidade com este canto. Era um lance para dar gol. Muito mal o atacante. Tem espaço para o centro. Daniel Luiz. Ele está em jogo. Estou dando para o lançamento. Está no set. ganso tenta de longe são estes silêncios que colocam os guarda-redes incentivos há que estar atento e garantir o jogador vai sair o cruzamento tenta meter ali a bola corta o perigo para canto tira o cruzamento sai o cruzamento estava lá o guarda-redes para se segurar choca bem lá para a frente forma o gol bonito redilhado bola no pé a bandeirada não sobe bola muito perigosa passa a pedir a desmarcação merda bola vorme vorme vai tentar é uma boa oportunidade no campo a onda de caraboliza é ponta vai sair o cruzamento bola de desmarcação aí vai o mato Diego Papel excelente excelente bola por alto defesa do guarda-redes ganha o guarda-redes mas aproveitou bem o espaço defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda do outro atira lá para a frente estamos nos últimos 5 minutos passou mal a bola Diego Papel julgada pela faixa neutral ninguém pressiona e ele continua rumo à beleza o adversário fica com a bola parte em troco contra-ataque agora não chega de cena cedric sinal cedric sinal passo de costa a costa o defesa está lá para fazer o corte opta pelo cruzamento rasteiro é o apito final é o início perfeito e após o primeiro jogo a equipa amia deu 3 pontos e certamente que isto marcará o ritmo da equipa é um apoio Kane salve olha Obrigado por assistir.